Bom galera, vou ensinar agora vocês a fazer o trabalho do camarão, tá? Pra vocês chegarem aqui ou em qualquer situação de pesca, que é um bom resultado. Camarão, você tem que arremessar ele e sentir ele bater no fundo da areia, entendeu? Tem que sentir o fundo, se você não sentir o fundo, dificilmente você vai pegar peixe. Então o que você faz? Você arremessa o camarão, espera um pouquinho, deixa tocar o fundo. Tocou no fundo, você dá dois toques, um toque, três toques, um toque mais seco, você pode dar um toque mais calmo também pra manter perto do fundo, mas sempre fazendo o toque no fundo, tá? É uma pescaria de contato, tá? Essa é a dica que eu dou aqui no canal Dicas de Pescas, pra você ter muito resultado, ok? A gente vai arremessando, ó, arremessei e tô trabalhando ao fundo do camarão, tá? Se você tá perto de costão, tem muita pedra, chegando muito próximo a pedra, você já recolhe, ok? E sempre, num ponto, você arremessa mais ou menos umas dez vezes, tá? Não deu nada? Muda um pouquinho mais pro lado, ou pra frente, ou pra trás, entendeu? Que aí você consegue ter o resultado de peixe, ok? Mantenha sempre o mesmo resultado. Essa é a dica de hoje, galera. Valeu! Música Música